A péssima qualidade dos ônibus urbanos de Maceió incentiva o crescimento de uma atividade ilegal, o transporte clandestino de passageiros. A prática é irregular, tanto em carros comuns como em táxis, mas não para de crescer. Em cada esquina do centro da cidade é possível encontrar pontos clandestinos. Alguns não admitem, se negam a assumir. Aqui é a lotação? Não. O carro é a lotação? Não. Oi? Vamos. Mas esses veículos estão sim fazendo o transporte clandestino de passageiros. Falta uma pessoa, já sentiu o poço, já sentiu. A prefeitura tem que dar um jeito de sindicalizar, regularizar, eles precisam de trabalhar, porque os ônibus estão vivendo lotados, lotados, o povo anda igual no puleiro dentro do ônibus. E lotação, o cara não tá roubando, tem que trabalhar, tá trabalhando, paga imposto. Na Praça Palmares, no centro de Maceió, são diversos carros de lotação. A passagem custa 3 reais, 25 centavos a mais que é de um ônibus. A prática é ilegal. A prefeitura, ela não autoriza porque ela não quer. Porque os que são autorizados, a prefeitura não fiscaliza como deveria. Porque se ela fiscalizasse os ônibus direitinho, como deveria, e desse um transporte seguro, ideal para os passageiros, ninguém pegava ônibus, ninguém pegava lotação. Quem prefere este tipo de transporte, explica. Porque os ônibus andam muito cheio e é mais rápido, hein, moça? Bem em frente à saída das locações, um ponto de ônibus. Alguns veículos pegam passageiros ali mesmo. Por ser idosa, Dona Neide não paga para andar de coletivo. Mas muitas vezes prefere o transporte irregular. Quando eu tô com muita pressa, assim, médico, essas coisas aí, eu pago. O motorista que for pego fazendo transporte clandestino de passageiros, pode ter o veículo apreendido. O valor da multa varia entre 900 e mil reais. Se o carro for um táxi, o taxista pode perder a concessão. Pois é, tem muito taxista adepto à lotação. Mas quem não faz esse tipo de transporte, condena. Existem alguns taxistas que fazem isso já há muito tempo. E que a CMTT faz por falta de fiscalização da CMTT, que é muito falha. O sindicato dos taxistas de Alagoas reconhece que existe essa prática na categoria e luta para regulamentá-la. Apesar do táxi de lotação estar previsto no regulamento do município, ele precisa de uma legalização. Ele precisa de ser regulamentado pela prefeitura. Isso aí, nós já conversamos com o prefeito. Estamos até autorizados em Belo Horizonte, com a SMTT, para ver como funciona o sistema lá e trazer para a gente botar para funcionar aqui. Em 2014, cerca de 900 veículos foram apreendidos ou retidos por praticar transporte clandestino de passageiros. A SMTT diz estar fiscalizando. A operação táxi legal verifica se há esse tipo de irregularidade para táxis. Já para carros particulares, existem brechas na lei que impedem maiores punições. A legislação, ela é falha quando se fala no transporte irregular de passageiros. Se a gente for aplicar apenas a situação do CTB, ele fala que é apenas para fazer a abordagem, retirar os passageiros daquele local e aplicar uma multa de 80 reais. 85 reais, mais ou menos. Então, veja o quanto é precário quando a gente fala com o CTB. Obrigado. Obrigado.